Galera, no vídeo de hoje nós temos o nosso último episódio da série O Que Fazer na Segunda. Eu quero convidar você para aprendermos um pouco sobre o que significa liderar com diligência. Eu quero começar lendo com você o significado de diligência. Significa ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar uma tarefa. No campo do estudo da ética, da filosofia, diligência é considerada uma virtude de perseguir os objetivos com zelo. O que significa isso nos nossos dias? Paulo, quando falando aos romanos a respeito dos diferentes dons que haviam na igreja, ele na verdade considerou aqueles que foram chamados para liderar como homens, mulheres que receberam um dom, um chamado do Senhor para isso. Em Romanos 12, no versículo 6 em diante, ele fala o seguinte para a igreja. Ele fala, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele vai mencionar o da profecia para profetizar, ele vai falar a respeito do dom de serviço, de servir as pessoas com a sua mão de obra. Ele fala a respeito do ensino, ele fala a respeito do encorajamento e ele fala a respeito daquele que lidera, Paulo diz, lidere com zelo. E eu quero te convidar a liderar com zelo. O que significa liderar com zelo? Muitos de nós esperam uma grande oportunidade para liderar no reino de Deus. Esperamos um convite para uma grande plataforma, para uma grande conferência, para liderar louvor diante de um grande público. E na verdade o Senhor treina pequenos davis, com poucas ovelhas. É ali que Deus começa o treinamento na nossa caminhada. E eu queria te encorajar a olhar para as circunstâncias na sua vida, olha para a sua igreja local, olha para o ministério em que você está, talvez é no seu trabalho, talvez é na sua casa, na sua família, talvez seja no campus da universidade que você faz parte, procure oportunidades para liderar em pequenas tarefas. Seja zeloso com o pouco que Deus colocou na tua mão, talvez você trabalhe na área da tecnologia, talvez seja com o dom da música, com o dom da comunicação. Nós temos uma grande crise chegando sobre o corpo de Cristo, nós vivemos em dias de grande crise. É uma crise de diligência, crise onde homens e mulheres não estão comprometidos com o simples, com o pequeno, almejando grandes plataformas o tempo todo. Quando questionado a respeito de relevância e influência, chegaram os discípulos para João e João 3, falaram, João você ouviu dizer que tem um cara lá do outro lado do Jordão, pregando e as pessoas estão todas indo para ele. E João acalma os seus seguidores, ele diz, tudo bem, tudo bem, eu não vou fazer nada além daquilo que do céu me foi dado, nada além daquilo que o céu separou para mim. E eu quero te dizer o ponto do que a gente está conversando, não é ser grande, não é ser o principal, não é ser o primeiro, mas na verdade é falar, Senhor eu não quero ser o melhor, eu quero sim fazer tudo aquilo que o céu ordenou para mim. Eu queria te encorajar, busque oportunidades, busque momentos onde você vai liderar com diligência no corpo de Cristo, através do depósito que Deus fez na sua vida. Eu oro que nessa segunda, o Senhor te dê um sonho, o Senhor te dê um sonho de alcançar duas, três, cinco pessoas, e deixa Deus decidir se esse número vai se multiplicar a cem, a mil, a cinco mil pessoas. Um sonho onde você vai influenciar três, um, cinco, eu não sei quantos, mas você vai dar um passo à frente em liderar com diligência no reino de Deus. Pega o seu dom, pega o depósito que Deus colocou na sua vida e fale, Deus, qual a pequena oportunidade que o Senhor me deu hoje? Onde eu posso exercer o meu chamado, exercer as minhas funções e dizer sim ao convite de liderar diligentemente? Quero te convidar a se inscrever no canal, ativar esse sininho aqui que vai te avisar quando nós temos vídeos novos e comente abaixo a respeito de qual é o chamado que Deus tem para você, onde é que você pode liderar diligentemente e aonde você está proposto aí no chamado de Deus na sua vida. A gente quer conhecer vocês e queremos trazer conteúdos que enriqueçam a sua caminhada com o Senhor. Valeu!